O Corpo de Bombeiros realizou nesta quinta-feira, em Governador Vladares, mais uma fase da Operação Alerta Vermelho. O objetivo foi fiscalizar se os empreendimentos de uso coletivo estão adequados às leis de prevenção e combate a incêndios. A reportagem está aqui, pode balançar. Um dos empreendimentos fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira foi esta academia, no bairro Tiradentes. Os militares averiguaram toda a estrutura, como os extintores e principalmente os guarda-corpos. Devido à medida da escada, a capacidade permitida no espaço é de 50 pessoas. Como esse número estava correto no projeto apresentado para a aquisição do CLCB, Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, os próprios agentes fizeram a alteração na parede, mas algumas adequações precisarão ser feitas. Foram conferidas as medidas preventivas básicas, essas são exigidas em todas as edificações, que são as saídas de emergências, os extintores, as sinalizações, que são as placas, e a iluminação de emergências, que são as luminárias. Na academia, nós percebemos que tinham guarda-cor que não possuíam a altura padrão. Então, elas estavam abaixo da altura padrão. Outra coisa que foi vistoriada também é o público. A lotação máxima da academia estava errada, conforme a documentação apresentada. Na placa, constava 150 pessoas, sendo que a lotação máxima era de apenas 50. As escadas também possuíam algumas medidas que estão fora do padrão, mas tudo documentado. O dimensionamento do público, essas 50 pessoas, foram dimensionadas em função da escada. Por isso, teve que passar por essa redução de 150 para 50 pessoas. A Operação Alerta Vermelho acontece em todo o estado de Minas Gerais. O objetivo é fiscalizar se os empreendimentos de uso coletivo estão adequados às leis de prevenção e combate a incêndios do estado de Minas Gerais. Outro endereço visitado foi esta padaria, localizada na rua Virgolândia, no bairro Santa Rita. Por aqui, tudo o que foi fiscalizado, como placas de sinalização, extintores e iluminação de emergência, atende o que é exigido. Nesta quarta fase da operação, o CLCB, este documento aqui que está na mão da dona Neuza, proprietária aqui do espaço, é a novidade. Este certificado de licenciamento é emitido pela própria empresa, sob a responsabilidade de um engenheiro. O profissional confirma em um projeto que as regras para funcionamento estão sendo seguidas. E isso dispensa a vistoria do Corpo de Bombeiros para a liberação. No entanto, os militares fazem a fiscalização. Se houver alguma inconformidade no estabelecimento, o local pode sofrer penas. A gente confere a documentação, confere os riscos iminentes e as edificações que incorrem em transgressões, né? Elas são sujeitas a sanções, que são notificação, multa e interdição. Existem normas estabelecidas para a empresa se enquadrar no CLCB. A área construída precisa estar entre 200 e 930 metros quadrados. A capacidade permitida é de 100 a 200 frequentadores. No entanto, é preciso observar o nível de risco que aquela atividade econômica oferece à população. Mesmo que a edificação obedeça a essas exigências, se o risco for alto, como um posto de gasolina, por exemplo, o certificado de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros é outro. Dependendo do risco e dependendo da área, vão seguir a tramitação normal, que é apresentar um projeto, aguardar o projeto ser aprovado, em seguida passa para a fase de vistoria e aguarda aprovação em vistoria para conseguir o AVCB, que é diferente do CLCB. O AVCB já é para edificações que apresentam um risco potencial maior. Então, demanda análise e vistoria do projeto. E os bombeiros, o mais importante é prestar consultoria, orientar as pessoas.